Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como adicionar produtos na sua loja pelo e-commerce. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com ele aberto. Em seguida, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral. E nós vamos vir até a opção chamado produtos. Então, vamos clicar. Na página seguinte, vai listar todos os produtos que você tem criados dentro do seu WordPress, do seu e-commerce. Caso você não tenha nenhum produto que nem eu, vai aparecer o botão criar produto. Mas caso você tiver, vai ter um botão adicionar novo produto. Então, nós vamos clicar no botão de criar produto ou adicionar novo produto. E será aberto a página para você adicionar um novo produto. Então, pra você adicionar um novo produto aqui pelo e-commerce, pelo WordPress, é bem simples. A primeira coisa que ele vai pedir é o nome do produto. Então, você pode colocar o nome que desejar. Para esse exemplo, eu vou colocar o nome chamado camiseta WordPress. E aqui você pode colocar o nome com maiores detalhes. Por exemplo, camiseta preta, WordPress, ou camiseta de algodão, WordPress. Você pode colocar o detalhe que você quiser, pois esse é o nome, o anúncio do seu produto. E é o primeiro nome que a pessoa vai ver quando acessar a sua loja. Abaixo tem a descrição do produto. E aqui você vai explicar do que se trata o seu produto, qual material ele é feito e tudo mais. Então, é a descrição do que se trata o seu produto. Então, como eu estou tratando de uma camiseta, eu tenho uma descrição de exemplo e que fala sobre a confecção. Então, utilizamos na confecção de nossas camisetas, meia malha 100% algodão, de fio 30 penteados e tudo mais, tamanho aqui. Então, são todos os detalhes da camiseta e a gente coloca na descrição do produto. Mais abaixo, a gente tem a opção de dados do produto. Mas o que eu vou fazer antes é vir no lado da direita. Aqui no lado da direita vai ter um menu com algumas opções. O primeiro é a opção de publicar, nós vamos deixar para depois. Abaixo tem a imagem do produto e tem a galeria de imagem do produto. A imagem do produto seria a imagem principal referente ao seu produto. E a galeria seria as demais fotos do seu produto. Então, você pode subir diversas fotos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir uma imagem do produto. Então, podemos clicar e aqui nós vamos colocar uma imagem. No meu caso, eu já tenho uma imagem. Então, eu simplesmente vou clicar e arrastar a imagem aqui para o WordPress. Vou soltar e ele vai subir a minha imagem. Então, eu vou clicar em definir imagem do produto. E essa vai ser a imagem principal. E para subir as demais imagens que eu tenho, eu vou enviar em adicionar galeria de imagem. E que eu vou enviar aqui, eu vou enviar todas as outras imagens desse produto. Então, eu tenho mais duas imagens. Vou soltar aqui, ele vai fazer upload. E você viu que ele já marcou. Então, você consegue marcar quais são as fotos desse produto. Então, eu marquei essas duas fotos. E vou vir no lado da direita e clicar no botão adicionar na galeria. E agora, as imagens foram adicionadas. Então, a imagem principal vai ficar a, que eu botei aqui, imagem do produto. E as demais imagens ficam na galeria de imagens. Abaixo, nós temos as categorias de produto. E é aqui nas categorias que você vai definir que tipo de produto é. E você também vai poder fazer configurações na sua loja. Como, por exemplo, colocar uma categoria no cabeçalho, no rodapé, em algum botão, no seu site. E você pode selecionar a categoria por aqui. Caso não tenha criado, basta clicar em adicionar a nova categoria. E colocar o nome da categoria aqui desse produto. E abaixo, as tags vai ser como as pessoas vão achar o seu produto pela pesquisa na sua loja. Então, aqui você pode colocar diversas tags. Como, por exemplo, camiseta, camiseta WordPress, camiseta algodão, camiseta preta. Você pode colocar o que você desejar. E mais abaixo, começam as configurações do tema. Então, não entra nessa parte do produto. Mas até as tags são dos produtos corretamente. Agora, voltando para a parte de dados do produto. Para você adicionar um produto, existem alguns tipos. O primeiro é um produto simples. Que vai ser um produto que nem a gente vai adicionar agora. Tem o grupo de produtos. Que você vai adicionar vários produtos num grupo só. Tem os produtos externo barra afiliado. Então, se você trabalha com plataformas como Hotmart, KiwiFi ou afiliado de alguma outra plataforma. Você utiliza isso aqui. E você vai colocar o URL do produto. Então, quando alguém clicar no botão na sua loja, vai redirecionar para outra página onde ela vai comprar. E por último, tem a opção produto variável. E aqui nos produtos variáveis, onde você vai colocar o sistema de escolher atributos do produto. Como por exemplo, aqui nós temos a opção de camiseta preta e branca. E eu posso selecionar se a pessoa vai querer do tamanho, por exemplo, P branco, do tamanho G branco, do tamanho G preto. Então, eu consigo fazer através dos atributos na opção variável. Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar você a adicionar produto simples. Mas eu tenho outro vídeo ensinando a colocar o produto variável. Então, se você quiser, no canal Hotmart eu tenho ensinando. Porém, nesse vídeo vai ficar a opção do produto simples. Aqui no produto simples, ainda a gente tem a opção de virtual. Ou seja, é um produto que não contém frete. Então, ele não é algo palpável. Ele é algo virtual, que só dá para ver no computador. E tem a opção de baixável, onde aqui, além de ser virtual, ele tem a opção de download. Então, a pessoa vai poder estar baixando esse produto. Exemplo de produtos virtuais baixáveis são e-books. Você vende e-book na sua loja e a pessoa vai ter acesso para baixar ele no computador. E virtual pode ser serviço. Então, caso você faça algum serviço e venda pelo seu site. Caso você venda alguma coisa virtual, porém também não seja baixável. Eu vou desmarcar a opção do virtual. A diferença é que no virtual não tem sistema de entrega. Então, num produto normal, aqui nós vamos ter o preço. E você vai colocar o preço desse produto. Vou colocar como, por exemplo, 25. Então, o valor desse produto é 25 reais. E ele vai estar vendendo, então, o valor cheio de 25 reais. Caso você queira fazer alguma promoção. Por exemplo, esse produto custava originalmente 50 reais. Então, as pessoas compravam 50 reais na sua loja. E agora você quer fazer ele a 25 reais numa promoção. Você vai colocar no campo preço promocional 25. Então, lá na sua página vai aparecer que era 50 reais. Agora é 25. E as pessoas vão comprar pelo preço promocional. Se você quiser, você consegue programar a data da promoção. Então, você vai colocar a data aqui quando começa e quando termina. E o sistema vai automaticamente fazer a promoção. Se você deixar o campo preço promocional vazio, ele vai estar vendendo no preço cheio, que é o valor acima. Agora, na esquerda, nós temos algumas configurações para fazer. A primeira é a geral, que é a do preço que eu mostrei. Depois, tem a configuração do estoque. A entrega, produtos relacionados, atributos e avançado. Então, vamos agora no estoque. Aqui no estoque, você tem a opção de SKU. E o SKU, ele vai ser o código. Se você clicar aqui, ele fala que é a unidade de manutenção do estoque. E no lado da direita, tem um textinho que fala. Ele quer um código de identificação desse produto no seu estoque. Eu vou colocar, por exemplo, como 001. Então, se eu tiver um sistema, como, por exemplo, Bling, ou algum sistema de estoque interno, esse mesmo código SKU vai ser o código do meu produto dentro da minha loja para me acompanhar estoque. Abaixo, tem a opção de gestão de estoque. E aqui, você consegue marcar a opção acompanha a quantidade de estoque para esse produto. Ao clicar, você vai colocar a quantidade. Isso aqui, você faz para não se perder no estoque. Então, se você vende um produto físico, e, por exemplo, tem 10 peças desse produto, você vai colocar o valor de 10 aqui, e ele vai ficar no estoque 10 unidades. E conforme você vender, ele vai diminuir. Então, eu vendi um produto, ele vai para 9 no estoque, 8, 6, 7, 3, 2, 1. E depois de quando tiver 1 no estoque e alguém comprar, vai zerar. Esse produto vai ficar fora de estoque, ele não vai ser mais possível comprar. E é bom você controlar o estoque para não vender a mais sem ter o produto para enviar. E depois você consegue mudar o estoque, consegue aumentar as unidades. Caso você queira, você pode deixar para não acompanhar. E aí, você vai ter o status, que ele está em estoque, fora de estoque ou é só sobre encomenda. Então, se você trabalhar apenas com produto sob encomenda, você pode selecionar essa opção. Eu vou deixar aqui acompanhar a quantidade. A questão de quantidade, eu vou deixar 10. E a opção de permitir encomenda. Aqui, se o seu produto estiver fora de estoque, ou seja, ele vendeu os 10, a pessoa pode encomendar. Se sim, ela pode encomendar, você vai marcar permitir. Se você quiser, dá para permitir, mas ele informa o cliente. Ou você pode deixar não permitir e a pessoa não pode encomendar. Ela vai ter que esperar vir mais estoque para comprar. Em seguida, temos limiar de estoque baixo. E aqui, você consegue definir quanto é um estoque baixo. Por exemplo, aqui ele fala em toda a loja 2, eu posso colocar 2. E o sistema vai me avisar que o estoque estiver baixo depois, quando ele chegar a 2 unidades. Então, se ele vender 8 produtos, quando ele terminar de vender o oitavo, eu vou receber um e-mail falando. O tal produto seu está com o estoque baixo. E aí, você pode colocar o valor que você considera. Abaixo, tem a opção vendido individualmente. E individualmente, aqui se você marcar, você só vai poder vender 1 produto por pedido. Então, o seu cliente só vai poder comprar 1 unidade desse produto. E aí, para ele comprar mais, ele vai ter que fazer vendas separadas. E não vai poder comprar mais de 1 por vez. Eu, no caso, vou deixar desativado. Em seguida, nós temos a opção de entrega. Aqui na entrega, você vai configurar o sistema de entrega. Então, aqui o peso, em quilos, você vai colocar o peso desse produto. E aqui o peso seria em quilos. E você vai colocar o valor, pode ser, por exemplo, 0,250, caso seja 250 gramas. Eu vou colocar como se fosse 1 quilo, apenas de exemplo. E ele vai utilizar esse peso para fazer os cálculos do envio do frete. Então, ele vai usar esse peso para fazer o cálculo dos correios. Abaixo, tem a opção de dimensões. E aqui você vai colocar o comprimento, a largura e a altura do seu produto. Caso você quiser, você pode colocar, por exemplo, numa caixa e medir para ter um valor mais preciso. E aqui você vai colocar as informações. Então, eu vou colocar, por exemplo, 20 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura. Aqui é em centímetros e vou colocar, por exemplo, como 10 centímetros de altura. Então, no envio vai ficar, então, 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. E do seu lado, você vai pegar o produto, como você vai enviar e vai medir, vai colocar aqui. Abaixo, tem a opção de classe de entrega. E você pode configurar a questão das classes de entrega e selecionar aqui. Abaixo, do lado da esquerda, tem a opção de produtos relacionados. E aqui você pode colocar upsells e venda cruzada. Isso aqui significa que você vai selecionar outros produtos que você já tem e vai poder fazer com que eles sejam recomendados e você consiga vender mais. Então, por exemplo, upsell aqui. O meu produto é uma camiseta e eu posso colocar, por exemplo, outra camiseta ou outro produto da mesma marca. Ou algum acessório que tenha a ver. Então, alguma coisa que tenha a ver com o meu produto e eu possa vender junto. Então, vou dar outro exemplo. Por exemplo, você vende um tênis e aqui você pode colocar um produto de meia, por exemplo, fazer upsell. E abaixo, venda cruzada, são os mesmos tipos de produto que serão recomendados no carrinho para a pessoa comprar também. De acordo com o que ela tem adicionado no carrinho dela. Então, você pode adicionar produtos. Basta vir pesquisar produto e editar o nome do produto. Ele já precisa ter sido adicionado. Em seguida, temos a questão dos atributos. E aqui você consegue colocar os atributos, como por exemplo, aqui dá o exemplo acima, como material ou marca. Então, você pode colocar atributo aqui marca e colocar quais são as marcas desse produto, quais são os materiais. E as pessoas vão utilizar, então, para pesquisar. Mas, nesse caso, os atributos não vão valer para selecionar conforme seria um produto variável. Então, aqui seria apenas para ajudar no sistema de pesquisa mesmo. E por fim, tem a opção de avançado. E aqui em avançado, você consegue colocar uma nota do produto da compra. E aqui seria alguma mensagem que você vai colocar para o seu cliente depois que ele comprar. Então, por exemplo, se você tiver alguma recomendação de como usar aquele produto, alguma informação a mais, você coloca aqui. E quando o cliente comprar, ele vai receber e-mail. Em seguida, tem a opção de ordem do menu. Isso aqui você pode colocar o valor e ele vai utilizar para fazer o ranqueamento dos produtos no menu. Então, se você colocar um valor mais alto, ele vai aparecer primeiro e tudo mais. E por fim, tem um sistema de avaliação, onde você pode deixar ativo ou desativar. E o seu cliente pode fazer a avaliação do seu produto. E por último, nós temos breve descrição sobre o produto. E como aqui fala, você vai colocar apenas em poucas palavras do que se trata do seu produto. Você pode camiseta, preta, WordPress, blá, blá, blá. E você coloca, então, uma breve descrição em poucas palavras do que se trata do seu produto. E após você preencher todas essas informações e o seu produto estiver pronto para venda, basta você publicar. E para publicar, você vai vir no lado da direita, na opção de publicar, e vai clicar no botão azul escrito publicar. Basta clicar. E agora, esse produto foi adicionado com sucesso. E para você ver o produto, basta vir onde está a opção de link permanente, e vai aparecer aqui a URL do produto. Você pode clicar. E ele vai abrir o produto na sua loja. E a aparência do produto vai depender do tema que você está usando, da configuração que você está usando. Eu estou utilizando aqui a tema Astra, sem nenhuma configuração adicional ainda. Mas vai aparecer, então, as opções do meu produto. Então, vai aparecer a imagem principal e a imagem da galeria. Vai aparecer a categoria do produto, como eu deixei sem ele, aparece sem categoria. Mas se eu colocar, por exemplo, o WordPress, vai aparecer a categoria WordPress. Aqui vai aparecer o título do produto, o valor, a disponibilidade de estoque, o botão de compra, o school. E, claro, tudo é personalizado no seu tema, então, não vai aparecer exatamente isso ou dessa forma. Quando você vai, vai depender do seu tema. Mas a função é a mesma. E se você clicar em comprar, vai redirecionar para o carrinho. Você pode adicionar o carrinho. E aqui vai abrir o carrinho. E você consegue fazer essa compra desse produto. E o seu cliente vai poder comprar o produto que você adicionou com sucesso. Então, agora você já conseguiu adicionar um produto aqui no WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.